Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta sexta-feira começa agora. O militar da aeronáutica foi assassinado em uma tentativa de assalto no Zumbi, bairro da Zona Leste de Manaus. O militar da aeronáutica William Alves Freire tinha 22 anos. Ele foi assassinado na rua da casa dele, no bairro Zumbi, Zona Leste da capital. Segundo os familiares, o militar chegou do trabalho, foi comprar o lanche e quando voltava pra casa em sua moto, dois homens e uma mulher em um carro o abordaram e efetuaram quatro disparos contra ele. A vítima ainda tentou fugir dos bandidos. Ele chegou até este mercadinho, mas bateu com a moto na calçada. Os familiares disseram que o William não tinha inimigos e também não era envolvido com o tráfico de drogas. Um rapaz que não bebe, não fumava, era de casa pro trabalho. Às vezes que saiu com algum amigo dele, mas é aquele amigo que ele considera quase que nem irmão dele. Os amigos dele eram contados. A polícia investiga o caso. E um homem foi morto a tiros em um bar na Zona Norte da capital. Ele estava ameaçado de morte. O homem, identificado apenas como Batata, foi atingido por três disparos de armas de fogo na noite desta quinta-feira. A vítima estava sentada em frente ao bar. Dois homens chegaram em uma moto. Um deles desceu e efetuou três disparos contra a vítima, que ainda chegou a ser socorrida por moradores e foi levada ao 28 de agosto, mas não resistiu. A dupla fugiu sem ser identificada. Segundo os moradores, a vítima estava marcada para morrer. O velório foi na manhã de hoje, próximo ao local do crime. A família não quis gravar entrevista. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. O preço do litro da gasolina voltou a subir e agora está acima dos quatro reais. Mas não foi reajuste, segundo os donos de postos. Fila de caminhões em frente às distribuidoras. São pelo menos quatro nessa área da estrada do Marapatá, no Distrito Industrial. As distribuidoras ficam no entorno da refinaria de Manaus, a única na região norte que processou ano passado pouco mais de 30 mil barris de petróleo. Aqui o movimento é grande o tempo todo. Os caminhões abastecem o combustível que é vendido para os postos. Esse aqui reabasteceu o estoque hoje cedo. Tem vendido muito porque manteve o preço lá embaixo. Isso explica a fila de carros. Para cada centavo rende para a gente, né? Para quem está desempregado é uma economia boa, né? O preço abaixo dos três reais e cinquenta centavos é um dos poucos na capital. A gasolina já está mais cara. O litro passa dos quatro reais e vinte e cinco centavos. E o diesel também subiu de preço. Ficou caro, né? Infelizmente o diesel que é a borra da gasolina. Aquela coisa que é jogada fora por aí para o resto do mundo aqui no Brasil tem essa situação. Agora, por que alguns postos conseguem vender mais barato? A explicação, segundo o sindicato dos donos de postos de combustíveis, está no volume de vendas. Quem vende muito consegue praticar um preço competitivo e não tem perdas. Mas essa subida repentina de preço não foi reajuste, segundo o sindicato. O que aconteceu foi a promoção que terminou. Isso é uma volta do preço anterior, porque estava ocorrendo um desconto que as distribuidoras estavam dando para alguns postos. E esses postos repassavam para os clientes. Não há indicativo de novo reajuste e nem de outro período de promoções. O preço do litro da gasolina deve continuar alto. A seleção amazonense de pôquer conquistou títulos inéditos para o Amazonas. Dois competidores foram campeões em duas modalidades no brasileiro. Um jogo da mente. A modalidade ainda pouco conhecida do público em geral cresce a cada dia, no Amazonas e no Brasil. Tem crescido bastante, tanto é a prova que está crescendo, a procura, os jogadores estão cada vez mais estudando para que possam fazer um bom jogo. É que nós temos hoje um campeão. Hoje nós temos vários jogadores que quando vão fora do Brasil ou mesmo no campeonato brasileiro se saem muito bem. Pois é, não é à toa que a seleção amazonense conquistou dois títulos no Brazilian Series of Poker, equivalente ao campeonato brasileiro da modalidade. Angelo Neto joga há mais de 12 anos e ficou em primeiro lugar na categoria Texas Holden, uma das mais conhecidas. Mas antes, vamos entender exatamente como funciona? É da seguinte maneira, você paga um determinado bainho, um determinado valor e você recebe um determinado valor em fichas. Ganha quem ficar com todas as fichas. E como é que é dividido o prêmio? Uma conta lógica assim, deu mil inscritos, 10% ganham esse rateio, tipo assim, entre o primeiro, o segundo até o centésimo. Já Daniel Zuazo foi o campeão em uma outra categoria. Ele começou a jogar há 10 anos sem compromisso e quando percebeu, estava apaixonado pelo jogo. Começou de forma recreativa e foi só em 2011 que eu comecei a me interessar pelo estudo do jogo. Foi quando, tendo contato com jogadores e vendo matérias e tal, a gente percebeu que o jogo era um jogo que não era de sorte, que a sorte tem uma influência, como tem em vários outros esportes, mas ele é um jogo predominantemente de habilidade. O campeonato funciona mais ou menos assim. Todos os jogadores pagam uma taxa de entrada e no final, o vencedor leva o acúmulo de tudo. Nessa edição, o Ângelo quase se deu mal, mas no último dia de competição, conseguiu se recuperar. No dia final já foi bem diferente, as coisas estavam acontecendo da forma que a gente estava esperando. E a gente sabia que se chegasse no mano a mano, ia ser bem difícil de a gente perder, porque é a modalidade que eu gosto mais de jogar, que é o heads up, é eu contra você. Então eu sabia que eu tinha uma experiência grande nesse sentido. O próximo passo é no Torneio Mundial, no dia 23 de agosto. Quem mora em Manaus tem sofrido com o calor e as altas temperaturas devem continuar até outubro. Água, sorvetes, vale tudo isso para tentar diminuir o calor. A quentura está horrível, está chegando aos 40 graus, só pode ser, porque desse jeito não tem que aguentar. Mas quem vem de outras cidades com um clima frio até gosta do calorão. Eu não sou daqui, vou comprar uma água agora, mas como estava muito frio de onde eu vim, eu estou gostando muito. A previsão climática é de que as máximas temperaturas em Manaus fiquem entre 34 e 35 graus. Mas segundo o IMET, mesmo nesses dias quentes do período seco, ou o chamado verão amazônico, é normal que chova algumas vezes aqui na cidade. Este ano nós não estamos sob nenhum efeito climático de grande escala, que a gente diga. Então a previsão aí indica temperaturas altas, que é normal para essa época do ano, e chuvas dentro da normalidade também. Mas essas chuvas são raras, e é o calor que prevalece em algumas regiões do Amazonas. Já em outras, como no sul, a semana teve até temporais e choveu granizo em Santo Antônio do Matupi. Apesar disso, é o verão amazônico que deve predominar na maior parte do estado. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo Outras Notícias. Você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Apesar disso, nós vamos lá.